E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui na festa hoje da Dec e da... Bebacos! Bebacos! Vamos aqui começar a entrevista com a Amanda, que vai no Tuca. Amanda, o que você está esperando da festa? Como é que vai ser o rolê para você? E como vai ser o Tuca? Olha, eu espero que o Tuca seja bom, né? Como ele vai ser, eu ainda não posso contar, mas quem sabe quando eu voltar... Boa, diz que é bom, hein? Eu te conto. Mas a expectativa é que seja muito bom, é a segunda edição, então vamos esperar que seja melhor do que a primeira. E que tenha muita bebida, muita festa, muitos jogos, mas eu acho que vai ser muito divertido, eu estou muito animada. Venha logo, Tuca! Para a Bárbara, de sorte, amigos! Oi, amigos! Eu sou ansiosíssima para o Tuca, eu fui na primeira edição e foi muito, muito foda. A integração, não teve briga, foi só uma coisa linda, a galera amada. A gente está aqui com os meninos da Bebacos, da bateria da UFR, e eles vão falar um pouco sobre a expectativa lá para o Tuca. Cara, eu já me planejei para a Bera, passinho e muito gol bêbado. Cara, a melhor parte é o Gatorade gigante. A gente tem uma expectativa muito grande aí, porque ano passado já foi muito bom e esse ano eu acho que a gente quer que seja melhor ainda. Agora vai mais gente, então eu acho que vai ser massa. Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer. Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar, ela não vai se envolver. A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém boçura, depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura. A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém boçura, depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura. Gosta de fazer um tá, 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 tum-tum, que canne mostrando o poder desse bumbum. Tá, 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 tum-tum, que canne mostrando. Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum, faz um movimento no talento. Tá, tá, tum-tum, vai mexendo o bumbum, faz um movimento no talento. Tá, tá, tum-tum, tamo junto, Kevinho! Quem diria, hein? Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer. Então mexe! Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar, ela não vai se envolver. A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém boçura, depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura. E gosta de fazer um tá, 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 tum-tum, que canne mostrando o poder desse bumbum. Tá, 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 tum-tum, que canne mostrando. É, minhas coleguinhas, isso é hit! É uma delícia que é lixo! Eu só tenho uma coisa pra falar, fio! Tá, tá, tum-tum! Essa já foi, fio!